Oi, demorou, mas ela veio aqui para o canal, eu postei essa ovelhinha maravilhosa, muito fofa lá no Facebook e as meninas pediram muito para eu trazer aqui, prometi, promessa é dívida, vocês se apaixonaram e não é para menos, uma imagem vale mais que mil palavras, gente, já vai deixando aí o like de vocês, por favor porque eu não estou aguentando tanta fofurice, ela é muito linda, vocês precisam ver pessoalmente vale muito a pena fazer essa ovelhinha, eu sou apaixonada por ovelhinha, esse já é o terceiro modelo de ovelhinha em pouco mais de um ano de canal e vocês podem ter certeza que terá muito mais modelos fofíssimos aqui para vocês tá, deixa eu mostrar ela por trás, olha que fofura, eu espero muito que vocês estejam gostando dos meus conteúdos se sim, já deixa o seu like, isso me ajuda bastante, se inscrevam no meu canal ativando o sininho das notificações para receber novidades lindas, como essa toda semana, eu sou Janaína Rosta, esse é o canal Bem Travado e agora vem comigo para o vídeo a lista de materiais dessa ovelhinha, que inclusive é bem pequenininha, eu vou deixar na descrição do vídeo mas vamos começar aí, com o fio Charme, trabalhando com fio único, certo? a agulha 2mm, vou começar a ovelhinha pelo cor, vamos começar fazendo uma correntinha, tá? foi feita a primeira correntinha vamos fazer um total de 46 correntinhas, eu vou fazer as minhas aqui, ao final eu volto com vocês chegando na correntinha de número 46 a gente vai voltar para o início fazendo pontos baixos, certo? e a gente vai começar a fazer o ponto baixo a partir da segunda correntinha, ó da penúltima, no caso, né? tá aqui a última correntinha que a gente fez a gente vem com a agulha, introduz aqui na penúltima correntinha faz um ponto baixo novamente na próxima correntinha, introduz a agulha pesca o fio que vem do novelo, fica com duas laçadas na agulha faz o segundo ponto baixo e assim a gente vai até chegarmos aqui no início, certo? eu vou seguir e já volto com vocês chegamos ao final do nosso trabalho com 45 pontos e agora a gente vai virar e continuar com pontos baixos nessa alcinha que ficou sobrando, tá? e a gente já vai escondendo esse fio aqui de sobra vamos virar fazendo aqui nesse último ponto mais dois pontos baixos dois, um, dois já passamos pro outro lado e vamos seguir até a ponta fazendo pontos baixos pronto, terminamos essa lateral agora preste atenção no total, somando essa lateral com essa lateral e os dois pontos de cada ponta nós ficamos aqui com 92 pontos baixos estamos aqui no nosso último ponto aqui, ó já é o primeiro ponto dessa lateral, certo? nós vamos dar a volta e vamos simplesmente pular esse pontinho aqui, ó nós não vamos introduzir a agulha nele nós vamos pular esse ponto aqui para o segundo dessa lateral vamos introduzir a agulha fazer um ponto baixíssimo e começarmos aqui, ó nós vamos começar agora a trabalhar com pipocas a nossa pipoca vai ser um pouquinho diferente geralmente a gente vê pipocas com cinco pontos altos, certo? a gente vai fazer uma pipoquinha com seis pontos meio altos por que, Janaína? porque eu prefiro como eu tô trabalhando com fio único e o fio Charme, ele é mais fininho aí eu quero que a minha pipoquinha, ela fique mais gordinha e mais baixinha isso pra mim dá a impressão de que a peça tá mais fofa, entendeu? mais fofinha, por isso então, nós estamos aqui já no segundo pontinho dessa lateral e vamos agora subir duas correntinhas pra dar altura ao primeiro ponto que já vai contar como o primeiro meio ponto alto dessa pipoca nós vamos fazer seis dentro desse mesmo ponto de base, certo? fizemos aqui o primeiro, que são as duas correntinhas meio ponto alto, a gente vai dar a laçada no fio que vem do novelo vai introduzir a agulha aqui no mesmo ponto de base vai pescar o fio e ficar com três laçadas na agulha agora a gente pesca o fio novamente e passa por dentro dessas três laçadas de uma vez só tá feito o meio ponto alto, certo? aqui nesse mesmo ponto de base nós vamos fazer seis estamos com dois as duas correntinhas já servem como o primeiro meio ponto alto fizemos agora o segundo aí o terceiro tudo dentro do mesmo ponto de base, tá? quarto quinto sexto a gente tira a agulha introduz aqui, ó, onde a gente fez o primeiro pontinho introduziu a agulha, vem aqui nessa laçada e passa por dentro fechando a pipoca passa por dentro do primeiro ponto fechando a pipoca fechei a pipoquinha, eu vou fazer duas correntinhas uma duas aqui a gente vai fazer a próxima pipoquinha pulando dois pontos de base tá aqui, ó um, dois aí eu venho, faço no terceiro um, dois introduzo a agulha no terceiro após a pipoca já feita e começo novamente fazer uma outra pipoca seis pontos meio altos dentro do mesmo ponto de base vou finalizar essa pipoca junto com vocês pra depois eu já continuar sozinha e vocês ir fazendo a de vocês aí, tá? fiz aqui quatro meio ponto altos cinco seis pontos meio alto no mesmo ponto de base aí eu tiro a agulha vou aqui para o primeiro pontinho que a gente fez introduzo logo em cima passo por dentro dessa alcinha e depois é só pescar ela aqui, ó por dentro de onde a gente introduziu certo? no primeiro ponto fechou a pipoca ela ficou assim tá vendo como ela fica mais baixinha e mais gorduchinha a pipoquinha feita com cinco pontos altos ela vai ficar mais magrinha e mais alta então eu não gosto muito mas vocês podem podem ficar à vontade para fazer a pipoca tradicional mesmo, tá? agora a gente fechou a pipoquinha vamos fazer mais duas correntinhas vou pular aqui dois pontos de base e fazer a próxima assim, gente, será a nossa sequência certo? uma pipoca pula dois pontos de base faz a outra pipoca pula dois pontos de base faz a outra pipoquinha a gente vai fazer assim até o final da carreira vamos fazer no total 15 pipocas eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês terminamos as nossas 15 pipocas vocês percebam o que a gente tem, ó um, dois, três pontos certo? a gente vai fazer assim agora nessa ponta a gente não vai dar um espaço de dois pontos, né? entre uma pipoca e outra como aqui a gente faz uma pipoca, dois pontos aqui a gente terminou a última pipoca vai pular apenas um ponto já nesse, já no próximo introduz a agulha e faz a pipoca normalmente certo? terminada a pipoca vocês lembram, né? a gente pulou apenas um pontinho e como o ponto daqui ele ficou bem apertadinho quase escondido debaixo da pipoca eu marquei com o marcador de pontos pra não não correr o risco de perder ele, né? então, o que a gente vai fazer? a gente vai pular esse pontinho que já é o próximo depois da pipoca vai pular ele e já partir para o próximo dá a laçada na agulha introduz no próximo ponto e já começa a fazer a pipoca porque como eu falei antes, né? aqui nessa ponta ao invés de pular dois pontos de base a gente pula apenas um que foi esse que eu coloquei aí com o marcador de pontos então, eu tô aqui no meu terceiro terceiro meio ponto alto quarto quinto sexto meio ponto alto vou fechar a pipoquinha normalmente faço as duas correntinhas e vou seguir até o final da carreira uma pipoquinha dois pontos de base outra pipoquinha tá bom? volto com vocês finalizadas as quinze pipocas dessa lateral acho que eu não comentei, né? mas nessa lateral também nós vamos fazer quinze pipocas vamos agora fazer a pipoca da ponta, né? igualmente como a gente fez essa daqui dessa ponta nós vamos pular um ponto de base apenas pescar o fio introduzir a agulha no pontinho de base da ponta mesmo então, eu tô aqui com dois meio ponto alto três quatro cinco seis meio ponto alto vamos fechar a pipoca fazer duas correntinhas e agora vamos fechar essa carreira, tá? vamos aqui na primeira pipoca dessa lateral vamos fechar com ponto baixíssimo eu vou parar um pouquinho agora pra falar do que a gente acabou de fazer, né? a gente fez aqui quinze pipocas nessa lateral quinze pipocas nessa trinta pipocas com uma de cada lado ficamos com trinta e duas trinta e duas pipocas agora a gente vai começar uma sequência de carreiras não vamos mais falar lateral, tá? aqui a gente vai fazer a primeira pipoquinha e vamos fazer pipocas em cada espaço desse aqui, ó vocês vão ver eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse espaço olha venho aqui pego por trás já uni, né? a carreira fazendo ponto baixíssimo fechei agora eu pego qualquer pontinho aqui por trás dessa pipoca mais um ponto baixíssimo pra caminhar até esse espaço aqui até o primeiro espaço aí eu quando eu chego no primeiro espaço venho faço um ponto baixíssimo subo duas correntinhas pra dar altura ao primeiro meio ponto alto dessa pipoca e já faço a primeira pipoca nesse espaço então eu tô aqui com dois meio ponto alto três quatro quatro cinco seis meio ponto alto vou fechar a pipoca normalmente fazer duas correntinhas e já partir pra o próximo espaço certo? a próxima pipoca já venho aqui e já faço a próxima pipoca é assim que a gente vai trabalhar em cada espaço fazemos uma pipoca então dessa maneira nós vamos fazer essa carreira que eu comecei agora e mais uma fizemos a primeira estou fazendo a segunda vamos fazer a terceira dando volta certo? se vocês quiserem colocar o marcador de pontos na primeira pipoca que vocês na primeira pipoca da carreira é bom tá? vocês colocam o marcador de pontos principalmente as iniciantes né? pra não se perder sempre na primeira pipoquinha fechou a carreira como a gente fechou agora com ponto baixíssimo com ponto baixíssimo coloca o marcador de pontos e segue dando a volta fiz a primeira vou fazer a segunda vou fazer a terceira ao final da terceira carreira eu volto com vocês finalizamos as nossas três carreiras e é assim que está o nosso trabalho aqui o fundo na parte de dentro vamos fechar agora essa terceira carreira fechamos com ponto baixíssimo caminhamos com pontos baixíssimos até o primeiro espaço essa pipoca foi a primeira pipoca da quarta carreira então eu já coloco aqui o marcador de pontos agora vamos lá começar a primeira pipoquinha da quarta carreira já fiz os dois pontos aqui pra dar a altura do meio ponto alto a gente vai fazer agora pessoal treze pipocas certo? cada uma pipoca nesse espaço que fica entre uma e outra então eu vou fazer as minhas treze pipoquinhas aqui vocês façam a de vocês e aí eu volto no final tá bom? finalizamos as nossas primeiras treze pipocas da carreira de número quatro agora pessoal a gente vai fazer uma diminuição e aí vocês me perguntam né Janaína como é que a gente faz diminuição de pipoca vamos aprender agora eu vou fazer bem devagarinho especialmente para as meninas que são iniciantes tá? olha só nós temos aqui ó eu tô na aqui é a décima terceira pipoca certo? aí eu tenho uma duas três pipocas na minha frente temos aqui o primeiro espaço nós vamos dar a laçada na agulha na linha que vem do novelo introduzo nesse primeiro espaço fazendo um meio ponto alto dois meio pontos meio ponto alto lembrando que a nossa pipoca ela tem seis meio ponto alto certo? a gente não vai dar continuidade trabalhando nesse espaço vamos laçar o fio que vem do novelo e aqui nessa pipoca bem no meio ela tem um buraco aqui ó em todas as pipocas ela tem um buraquinho bem aqui então a gente vai introduzir a agulha nesse buraquinho pescar o fio que vem do novelo e fazer dentro dele dois meio pontos altos fiz o primeiro vamos fazer o segundo no próximo espaço a gente vai fazer que é esse aqui a gente vai fazer mais dois meio ponto alto então nós fizemos aqui seis meio pontos altos que é o total de pontos que a gente tem em cada pipoca vamos fechar essa pipoquinha aqui ó normalmente fechamos a pipoca e está feita a nossa diminuição agora já venho no próximo espaço fazendo a pipoca normalmente vamos fazer aqui quatorze pipocas seguidas vou fazer aqui as minhas quatorze pipocas e volto com vocês e agora vamos lá recapitular a quarta carreira ó primeiro fizemos treze pipocas aí fizemos fizemos uma diminuição depois fizemos quatorze pipocas agora a gente vai fazer a segunda diminuição dessa carreira tá eu vou fazer novamente para quem está iniciando tá eu peço quem já tem habilidade aí com crochê que tenha só um pouquinho de paciência em respeito às meninas que estão começando tá bom vamos fazer a segunda diminuição de mais uma pipoca tá ó temos três pipoquinhas uma duas três vamos aqui no primeiro espaço já tô com a linha na laçada na agulha vamos aqui no primeiro espaço pescamos o fio ficamos com três laçadas passamos por dentro das três laçadinhas de uma vez só porque estamos trabalhando com meio pontos altos novamente mais um meio ponto alto nesse mesmo espaço agora eu vou laçar a agulha e fazer dois meio pontos altos dentro do buraquinho aqui ó no meio da pipoca então fiz aqui o primeiro vamos fazer o segundo e agora no próximo espaço mais dois meio pontos altos completando o sexto meio ponto alto dessa pipoca e aí vamos fechar normalmente tá fizemos a segunda diminuição dessa carreira e agora eu tenho certeza que tem alguém aí se perguntando né porque que de um lado ela fez 13 pipocas e uma diminuição e do outro lado ela fez 14 pipocas e uma diminuição veja bem a décima quarta pipoca desse ladinho aqui a gente vai fazer agora na finalização da carreira então fiz aqui a diminuição vamos fazer a décima quarta pipoca desse outro lado feita a décima quarta pipoca dessa lateral dessa lateral agora sim a gente vai fechar a carreira de número quatro com um ponto baixíssimo vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar no próximo espaço finalizamos a nossa quarta carreira com trinta pontos baixos porque a gente fez uma diminuição em cada lateral agora nós vamos fazer sete carreiras inteiras sem aumentos nem diminuições cada uma delas com trinta pipocas no total eu vou fazer as minhas aqui e ao final da décima primeira carreira eu volto com vocês depois de finalizarmos nossa sequência de carreiras inteiras vamos dar início agora a décima segunda carreira ao qual faremos três pipocas sozinhas e uma diminuição vamos repetir esse processo seis vezes ao final da carreira teremos 24 pipocas no total quando vocês terminarem essa sequência vão fazer a décima terceira e a décima quarta carreira inteira sem aumentos nem diminuição eu vou fazer as minhas carreiras aqui ao final da décima quarta carreira eu volto com vocês o nosso trabalho está ficando assim cheguei aqui na décima quinta carreira já estou fazendo a primeira pipoquinha na décima quinta carreira nós vamos fazer duas pipocas e uma diminuição vamos repetir esse processo seis vezes até chegarmos no marcador de pontos tá ao final dessa carreira teremos 18 pipocas no total quando terminar essa carreira de diminuição vocês vão fazer duas carreiras inteiras novamente duas carreiras cada uma delas com 18 pipocas ao final da décima sétima carreira eu volto com vocês vou aqui para segunda pipoca dessa carreira como vocês já sabem fazer diminuição eu vou seguindo aqui para o vídeo não ficar tão longo tá vamos agora para carreira de número 18 e na carreira de número 18 nós vamos fazer três pipoquinhas vai ser um pouco diferente das carreiras de diminuições que a gente tem feito tá vamos fazer três pipoquinhas estou aqui na minha primeira gente ao final da terceira pipoquinha eu volto com vocês tá bom agora nós vamos fazer uma diminuição tá então nesse próximo espaço aqui vamos fazer dois meio ponto altos diminuição finalizada agora nós vamos fazer as duas correntinhas já fiz aqui uma fazer a segunda agora a gente vai fazer sete pipoquinhas eu vou fazer aqui as minhas sete pipocas e volto com vocês terminamos as nossas sete pipocas da carreira de número 18 eu vou só recapitular aqui com vocês essa carreira tá nós começamos com três pipoquinhas fizemos uma diminuição sete pipocas agora nós vamos fazer uma outra diminuição agora a gente vai fechar essa pipoca vamos fazer as duas correntinhas de distância entre uma e outra e agora pessoal a gente vai fazer quatro pipocas certo quando terminar as quatro pipocas vocês podem fechar a carreira com ponto baixíssimo ao final dessa carreira teremos 16 pipoquinhas agora para facilitar na hora da costura a gente vai fazer o que vamos dar uma volta de pontos baixos tá somente para facilitar na hora da costura entre uma pipoquinha e outra vocês podem estar fazendo dois pontinhos baixos da volta quando terminar só cortar o fio com sobra para costura esse foi o resultado final do corpinho olha aqui como ficou com a carreirinha de pontos baixos vamos agora para próxima parte vamos agora fazer a cabecinha da ovelha e com o fio bege e a gente vai trabalhar com fio charme fio duplo tá então começando com o anel mágico dentro do anel mágico nós vamos fazer seis pontos baixos com fio duplo a gente vai trabalhar com a agulha dois e meio que tá mordidinha aqui do meu cachorro não dá pra ver tão bem mas é agulha dois e meio tá então vamos lá dentro do anel mágico seis pontos baixos um vamos fechar o anel mágico na segunda carreira vamos fazer um aumento para cada ponto de base no total teremos doze pontos baixos já ao fazer o primeiro pontinho vocês já colocam o marcador de pontos tá na terceira carreira vamos fazer um ponto baixo colocar um marcador de pontos vamos agora fazer um aumento no próximo ponto essa será a sequência um ponto baixo um aumento vamos fazer essa repetição seis vezes até chegarmos no marcador de pontos ao final teremos dezoito pontos baixos na quarta carreira nós vamos fazer um ponto baixo fazer o segundo ponto baixo no próximo ponto vamos fazer um aumento essa será a sequência dois pontos baixos um aumento por toda a volta vamos repetir esse processo seis vezes até chegar no marcador de pontos ao final da carreira teremos 24 pontos baixos eu vou seguir aqui e volto com vocês na quinta carreira vamos fazer um ponto baixo sozinho dois pontos baixos sozinho três pontos baixos sozinho agora nós vamos fazer no próximo ponto um aumento então essa será a sequência três pontos baixos sozinhos um aumento por toda volta até chegar no marcador de pontos ao final dessa carreira teremos 30 30 pontos baixos no total sexta carreira vamos fazer o primeiro ponto baixo dessa carreira colocar um marcador de pontos segundo ponto baixo terceiro quarto ponto baixo sozinho no quinto vamos fazer agora um aumento essa será a sequência quatro pontos baixos um aumento por toda volta repetir esse processo seis vezes até chegar no marcador de pontos ao final dessa carreira teremos 36 pontos baixos eu vou seguindo aqui e volto com vocês ao final vamos agora para a sétima carreira fazer o primeiro ponto baixo dessa carreira colocar o marcador de pontos vamos fazer o segundo ponto baixo o terceiro o quarto e o quinto cinco pontos baixos sozinhos e agora nós vamos fazer um aumento essa será a sequência vamos fazer cinco pontos baixos um aumento por toda volta repetir esse processo seis vezes ao final dessa carreira teremos 42 pontos baixos pessoal eu vou falar um pouquinho aqui com vocês em todas as redes sociais vocês me encontram pelo nome bem tramado tá então para as meninas que estão fazendo os amigurumis aqui comigo estão aprendendo a primeira vez que já tem experiência enfim fez alguma receitinha comigo me marca lá no instagram que eu tenho o maior prazer de compartilhar tá tenho compartilhado algumas meninas já postam lá as receitinhas que fazem aqui comigo vocês estão simplesmente arrasando as coisas estão ficando muito lindas mesmo eu estou muito feliz de ver né essa troca porque a gente tá aqui pra isso mesmo né pra fazer essa troca até cansei pra viver assim nessa troca eu faço aqui as receitas vocês comentam aqui no youtube fala se gostou eu fico muito feliz com o feedback de vocês porque eu sempre como eu sempre falo quando vocês comentam que estão gostando ou então alguma dica pra eu melhorar eu vou aperfeiçoando aqui a maneira que eu vou ensinando e quando vocês dizem que estão gostando eu estou sabendo que estou no caminho certo e assim a gente vai juntas crescendo vocês crescendo daí com as vendas de vocês através teve menina que já teve ursinho que eu postei agora que vocês gostaram muito teve menina que já tá no segundo ursinho eu fiquei assim muito feliz que faz pouco tempo que eu postei esse ursinho e ela já tá fazendo a segunda encomenda a partir do YouTube eu fico muito feliz de verdade falei tanto que a gente já vai agora aqui ó pra oitava carreira então vamos finalizar aqui a sétima carreira vamos para oitava carreira começando com o ponto baixo e já colocando o marcador de pontos pra não se perder nós vamos fazer um seis pontos baixos agora nós vamos fazer o aumento e essa será a sequência seis pontos baixos um aumento seis vezes por toda volta ao final teremos 48 pontos baixos eu vou seguir aqui e agora sim eu vou seguir e volto com vocês ao final da carreira finalizada a oitava carreira estamos com 48 pontos no total tá agora a gente vai fazer uma sequência de carreiras inteiras certo então faz o primeiro pontinho coloca o marcador para não se perder vamos fazer cinco carreiras inteiras cada uma delas com 48 pontos baixos estamos na nona carreira ao final da décima terceira aí eu volto com vocês finalizadas as nossas carreiras inteiras vamos fazer aqui o primeiro pontinho da décima quarta carreira colocar colocar marcador de pontos segundo ponto vamos conferir um dois três quatro cinco seis pontinhos agora nós vamos trabalhar uma diminuição e como todo trabalho a primeira diminuição eu sempre faço devagarzinho aqui para as meninas que estão iniciando tá no ponto baixo normal nós passamos a introduzimos a agulha por baixo aqui dessas duas laçadinhas que formam o V tá a diminuição a gente vai fazer diferente vamos introduzir a agulha apenas na alcinha de fora do próximo ponto sem pescar o fio vamos no próximo ponto e introduzimos a agulha também na alcinha de fora agora sim nós pescamos o fio passando por dentro das duas laçadinhas e agora a gente vai finalizar com um ponto baixo feita a primeira diminuição dessa carreira essa será a sequência seis pontos baixos uma diminuição por toda volta vamos repetir esse processo seis vezes até chegar no marcador de pontos ao final dessa carreira teremos 42 pontos baixos quando a gente terminar essa carreira de diminuição vamos fazer uma carreira inteira ou seja a carreira de número 15 terá também 42 pontos baixos no total certo ao final da décima quinta carreira eu volto com vocês pronto finalizei aqui a carreira de número 15 que foi uma carreira inteira né vamos fazer agora o primeiro pontinho da carreira de número 16 colocar o marcador de pontos a gente vai fazer um ponto baixo né que eu acabei de fazer dois pontos baixos três pontos baixos quatro cinco pontos baixos agora nós vamos fazer uma diminuição essa será a sequência vamos fazer cinco pontos baixos uma diminuição por toda a volta seis vezes tá pessoal até chegar no marcador de pontos ao final dessa carreira teremos 36 pontos baixos eu vou seguir aqui e volto ao final da carreira carreira de número 17 vamos fazer um ponto baixo dois pontos baixos três pontos baixos quatro pontos baixos uma diminuição e essa será a sequência quatro pontos baixos uma diminuição ao final da carreira teremos 30 pontos baixos décima oitava carreira vamos fazer o primeiro pontinho colocar o marcador de pontos vamos fazer o segundo ponto baixo o terceiro e uma diminuição essa será a sequência três pontos baixos uma diminuição por toda volta ao final dessa carreira teremos 24 pontos baixos quando vocês terminarem essa carreira vocês já podem começar a colocar o enchimento tá décima nona carreira faremos dois pontos baixos uma diminuição seis vezes ao final dessa carreira teremos 18 pontos baixos vigésima carreira vamos fazer aqui o primeiro ponto baixo em seguida já fazer uma diminuição essa será a sequência um ponto baixo uma diminuição ao final da carreira teremos 12 12 pontos baixos vigésima primeira carreira nós estamos aqui com 12 pontos baixos tá na vigésima primeira carreira nós vamos começar já fazendo diminuição vamos fazer cinco diminuições seguidas estou aqui na primeira diminuição então geralmente para fechar o anel mágico fazem seis diminuições eu gosto de fazer cinco tá então vocês quiserem seguir o outro padrão fiquem à vontade fazendo as seis diminuições eu gosto de fazer cinco vou fazer aqui as cinco diminuições já volto com vocês para fechar o anel mágico invertido feita as cinco diminuições seguidas agora a gente vai fechar esse anel mágico chamamos de anel mágico invertido já até cortei o fio e coloquei aqui na agulha não se preocupe porque a gente não vai usar essa sobra de fio para costura tá a gente vai arrematar normalmente é com a agulha a gente ó terminei aqui certo com a agulha a gente introduz aqui por dentro apenas da alcinha de fora igual como se fosse fazer uma diminuição puxa esse fio se já quiser passar por dentro de duas tudo bem pode ser aí vem no próximo e vocês vão perceber que já vai começando a fechar o anel tá vendo ó vem no próximo e já fechou completamente aí eu venho com a agulha no meio desse anel mágico venho bem no meinho saio em qualquer lugar e pronto tá fechado o anel mágico vamos essa aqui foi a primeira parte da cabeça tá vamos agora para a segunda parte vamos agora para outra parte da cabecinha trabalhando com fio branco fio único tá vamos fazer um anel mágico dentro desse anel mágico vamos trabalhar aqui começar a fazer seis meio ponto altos dentro desse anel mágico vamos aqui no primeiro no topo das duas correntinhas que a gente fez e vamos fechar está feita a primeira pipoquinha desse anel mágico porque dentro dele nós vamos fazer cinco pipocas tá tá feita a primeira ao invés de trabalhar duas correntinhas de distância entre uma pipoca e outra nós vamos trabalhar apenas uma correntinha certo fiz a outra fiz a correntinha de distância entre uma pipoca e outra já começo a segunda pipoca e assim vou fazendo quando eu chegar na quinta pipoquinha no final aí eu volto com vocês feitas as cinco pipocas vamos agora fechar esse anão mágico vocês fecham mas não fecham fazendo tanta força tá deixa pra fechar depois mesmo totalmente estamos aqui com as cinco pipoquinhas e vamos fechar pegando aqui na parte de trás fiz a correntinha de distância entre um e outro agora eu venho aqui nessa primeira pipoquinha na parte de trás e fecho com um ponto baixíssimo ó fecho com um ponto baixíssimo vou caminhar com um ponto baixíssimo até esse próximo espaço ó eu tô aqui no espaço entre essas duas aí eu vou caminhar pra cá cheguei no espaço entre um e outra e agora nós vamos fazer um aumento vamos fazer dentro desse espaço aqui duas pipocas em cada espaço que tem entre uma pipoca e outra nós vamos fazer um aumento ao final teremos dez pipocas na segunda carreira eu vou fazer aqui as minhas dez pipoquinhas terminada a segunda carreira vamos fechar aqui por trás com ponto baixíssimo e caminhar com ponto baixíssimo até o próximo espaço chegamos aqui bem no meio começamos com uma pipoca sozinha tá certo nessa volta vamos fazer uma pipoca sozinha e um aumento de pipoca em cada espaço até o final da carreira quando chegar no final teremos quinze pipoquinhas no total quarta carreira vamos fechar com ponto baixíssimo na parte de trás caminhar até o próximo espaço e começar a fazer uma pipoca sozinha sozinha nessa carreira nós vamos fazer duas pipocas sozinhas e um aumento de pipocas essa será a sequência nós vamos repetir esse processo cinco vezes até o final da carreira ao final teremos 20 pipocas no total na quinta carreira vamos trabalhar três pipocas sozinhas tô aqui na primeira tá então vamos trabalhar três pipocas sozinhas e um aumento de pipocas essa será a sequência vocês vão fazer essa repetição cinco vezes até dar a volta completa certo ao final dessa carreira teremos 25 pipocas no total sexta carreira vão tomando nota aí vamos fazer quatro pipoquinhas sozinhas pipocas certo e uma pipoca e um aumento de pipoca você quer dizer ao contrário e um aumento de pipoca essa será a sequência vamos fazer essa repetição cinco vezes ao final dessa carreira teremos 30 pipoquinhas no total agora nós vamos fazer uma sequência de três carreiras inteiras de pipocas ou seja cada uma delas com 30 pipoquinhas eu vou seguir aqui ao final da nona carreira eu volto com vocês terminadas nossas carreiras retas ou inteiras a gente vai fazer aqui vai dar uma volta com pontos baixos tá igual que a gente fez no corpinho ao final vocês podem cortar o fio com sobra para costura vamos fazer agora os bracinhos da ovelhinha começando com o anel mágico dentro do anel mágico seis pontos baixos fazer com o fio bege voltando a usar fio duplo e agulha número dois e meio tá então vamos fazer aqui seis pontos baixos dentro desse anel mágico na segunda carreira vamos fazer dois pontos baixos para cada ponto de base ao final teremos doze pontos baixos na terceira carreira vamos começar com um ponto baixo sozinho segundo ponto o segundo ponto nós faremos um aumento essa será a sequência vamos fazer esse processo seis vezes um ponto baixo um aumento até chegarmos no marcador de pontos ao final dessa carreira teremos dezoito pontos baixos quando quando vocês terminarem a terceira carreira aí vocês vão fazer duas carreiras inteiras ou retas tá então eu vou seguir aqui ao final da quinta carreira eu volto com vocês terminamos aqui a nossa quinta carreira vamos fazer na sexta carreira um ponto baixo e agora uma diminuição essa será a sequência tá por toda volta ao chegar no marcador de pontos teremos doze pontos baixos quando terminar essa carreira de diminuição a sétima carreira nós vamos fazer uma carreira inteira sem aumentos nem diminuição nem diminuição novamente com doze pontos baixos tá bom chegamos aqui ao final da sétima carreira estamos no último ponto da sétima carreira e a gente vai fazer uma troca de cores porque a gente vai colocar um detalhezinho na cor branca tá nos braços tanto nos bracinhos quanto nas perninhas então vamos fazer aqui a troca de cor no último ponto ainda com as duas laçadas no tom bege na agulha certo a gente vai pescar o fio branco já fazendo essa troca de cores essas sobras de fio branca a gente vai escondendo certo aqui ó vamos dar continuidade essa será uma carreira inteira a gente já vai escondendo o fio branco e conduzindo o fio bege porque depois a gente vai voltar para cor bege certo serão duas carreiras inteiras na cor branca já até cortei aqui o fio branco porque a gente vai voltar agora para cor bege certo nem vou usar mais o marcador de pontos porque eu vou ter como norte essa troca de cores se você não tem tanta experiência indico sempre de pontos tá bom olha vamos lá vamos voltar estou aqui com os dois fios brancos na agulha né com as duas laçadas na cor branca e agora ao invés de pescar o fio branco eu pesco o fio bege e tá feita a troca de cores vamos 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 dar início agora a décima carreira já escondendo essa sobra de fio branco então a décima carreira nós vamos fazer um ponto baixo no próximo já iremos fazer um aumento então essa será a sequência um ponto baixo um aumento seis vezes por toda volta ao final da carreira teremos 18 pontos baixos décima primeira carreira vamos fazer um ponto baixo sozinho dois pontos baixos sozinhos um aumento essa será a sequência dois pontos baixos um aumento seis vezes por toda volta ao final dessa carreira teremos 24 pontos baixos ao terminar essa carreira de aumentos vocês vão fazer três carreiras inteiras sem aumentos nem diminuições ao final vocês podem cortar o fio com sobra para costura e esse foi o resultado do bracinho e sabe qual o melhor de tudo é que tanto no bracinho quanto nas perninhas você vai usar o mesmo passo a passo lógico que eu já fiz aqui todos os dois bracinhos e as perninhas e agora a gente vai para as orelhinhas pessoal que é a parte mais fácil dessa ovelha vamos lá começando a orelhinha com o anel mágico dentro do anel mágico vamos fazer seis pontos baixos seis pontos baixos vamos fechar o anel mágico na segunda carreira vamos fazer um aumento para cada ponto de base ao final teremos doze pontos baixos terceira carreira vamos fazer um ponto baixo o próximo ponto será um aumento e essa será a sequência um ponto baixo um aumento até chegar no marcador de pontos ao final da carreira teremos dezoito pontos baixos quarta carreira faremos um ponto baixo sozinho dois pontos baixos sozinhos agora faremos o aumento e essa será a sequência dois pontos baixos um aumento até chegarmos no marcador de pontos ao final da carreira teremos vinte e quatro pontos baixos a quinta carreira e olha só é com emoção ou sem é com emoção ou sem as crocheteiras de plantão inteiro últimos fiozinhos pessoal quer ver que nós estivemos na última carreira na última carreira vamos fazer um ponto baixo sozinho dois pontos baixos sozinhos é um ponto e uma oração né três pontos baixos sozinhos agora nós vamos fazer um aumento e essa será a sequência três pontos baixos sozinhos e um aumento seis vezes tá ao final da carreira teremos trinta pontos baixos e vocês podem cortar o fio com sobra para a costura que está pronta a orelhinha olha o resultado da orelhinha não falei que era a parte mais simples de fazer é só isso mesmo tá feita a orelhinha não tem mais nada que fazer e agora diga se não ponto e uma oração olha aqui isso é o fio o fim do novelo mas graças a Deus deu tudo certo e agora vamos para a parte da costura eu já posicionei aqui como vai ficar a cabecinha como vocês já são acostumados a ver os meus vídeos aqui para quem não é sugiro que dê uma olhada em todos os meus outros vídeos em todos os vídeos eu dou dica de como que eu faço as minhas costuras tá então a cada vídeo eu passo uma costura bem resumidamente tá bom vamos lá eu introduzo a agulha aqui ó estou aqui no último ponto aí no próximo ponto eu introduzo a agulha apenas por dentro de uma alcinha aí eu já venho aqui no ponto da cabecinha que está bem rente né aí eu já passo por dentro ó estou com a agulha enfiada no fio branco e aqui no fio bege aí eu introduzo e faço a costura no próximo ponto novamente por dentro da alcinha de fora já venho no pontinho que está rente a esse ponto que eu estou introduzindo aqui com o fio branco introduzo gente não tem o que fazer nessa costura tá no próximo ponto novamente assim eu vou fazer por toda a volta no final eu volto com vocês costura concluída eu trouxe até mais pra pertinho da câmera pra vocês verem que perfeição de costura agora a gente vai costurar a cabecinha no corpo tá no corpinho eu já coloquei todo o enchimento o segredo desse enchimento aqui no corpinho é o seguinte vocês vão colocando e vão espalhando todo o enchimento certo pras laterais aí vocês vão dando uma apertadinha assim porque como não é tipo redondinho né vocês vão colocando vão espalhando sem fazer muito volume aqui pra não ficar barrigudinha a ovelhinha tá já aprendi aqui com os alfinetes e aí ó na parte de trás eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aquela a gente vai fazer a costura naquela última carreirinha que a gente fez de pontos baixos tá e ao invés de pegar em apenas uma alcinha nós vamos passar por dentro das duas alcinhas nesse início eu tenho consciência que vai ser um pouquinho difícil mostrar pra vocês porque eu vou ter que puxar aqui ó ela fica bem pra dentro então mas vocês estão vendo aqui eu tô passando por dentro das duas alcinhas aí eu vou eu venho aqui na cabeça na parte da cabeça e do mesmo jeito eu sigo que eu do mesmo jeito que eu costurei essa parte aqui eu vou costurar essa tá a diferença é que aqui eu peguei por dentro de apenas uma alcinha aqui eu vou pegar por dentro de duas então eu venho introduzo a agulha e faço a costura normalmente procuro o próximo pontinho sempre assim ó procurando o próximo pontinho introduzo a agulha venho aqui já rente na cabeça introduzo novamente a agulha aí aqui eu vou ajustando esse ponto aqui ó dou uma puxadinha faço a costura normalmente gente não tem o que fazer é o mesmo movimento que a gente fez aqui e aí eu vou dar a volta e volto com vocês na próxima parte da costura dos bracinhos e das perninhas tá bom na costura dos bracinhos e perninhas eu vou passar o posicionamento tá e vocês vão fazer a costura passando por dentro das duas alcinhas do último ponto certo introduz a agulha aqui passando por dentro das duas alcinhas já pega a rente aqui na parte branca e faz a costura normalmente ok vamos fazer a costura dessa maneira o posicionamento dos bracinhos e perninhas é o seguinte da cabeça até o bracinho vocês contam mais ou menos uma altura de um dedo de distância do pescocinho até o bracinho a costura como eu sempre falo pra vocês é também muita questão de olhômetro mas vamos usar aqui só pra vocês ter um norte aqui ó o bracinho tá posicionado em cima da segunda carreira da penúltima carreira de pipocas então eu venho aqui ó onde ele tá posicionado aí eu conto uma pipoca duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e oito a nove a nove pipoquinhas de distância entre um e outro eu posiciono certo? nas perninhas vocês vão posicionar a primeira vão deixar aí duas pipoquinhas sobrando vão contar de cinco a seis pipoquinhas entre uma perninha e outra e costura a outra também pegando pelas duas alcinhas a gente vocês podem lembrar aí que a gente trabalhou os bracinhos e perninhas também com fio duplo na hora da costura a gente faz a costura apenas com um fio no final arremata o outro fio que tá lá aqui ó esse fio ele fica aqui esperando pra quando eu chegar no final eu arrematar então eu vou fazer aqui a minha costura e já volto com vocês gente já costurei os braços e as pernas olha isso olha como tá ficando não digo é nada tá? não digo nada mas vamos lá ó para as orelhinhas eu escondi né arrematei aqui o fio o fio de sobra do anel mágico e aí eu fechei essas duas pontinhas ó porque elas vão ficar assim certo? e aí eu vou só explicar pra vocês aqui rapidamente como foi que eu fechei digamos que eu tô fechando aqui essa parte né eu só uni aqui ó lembra do vídeo da tartaruguinha? pronto igualzinho aí eu só fiz ó chuliano chuliano um dois três pontinhos passa o fio aqui pra cima porque sim agora a gente vai costurar e eu vou passar o posicionamento porque a costura é bem simples mesmo toda essa ovelhinha o bom dela é que é tudo uma costura simples não tem segredo nenhum na costura dessa ovelhinha por isso que eu tô passando bem resumidamente mas veja já coloquei aqui ó o alfinete na primeira orelhinha tá vendo essa parte branca aqui do bracinho então ó a ponta da orelha vamos lá você posiciona de um jeito que ela fique aqui em cima e aqui tá vendo ela vai ficar assim nessa linha certo? entendeu o que eu tô falando? vai ficar aqui na linha a ponta da orelha nessa linha branca e aqui ó vocês vão fazer a costura vão contar ó um aqui na linha né um, dois, três entre a terceira e a quarta carreira entre a terceira e a quarta carreira você posiciona a primeira orelhinha da mesma forma a outra orelhinha aí vocês vão contar ó temos aqui a primeira segunda terceira a quarta carreira tá aqui bem a pontinha da orelhinha então vocês vêm na quarta carreira e conta ó um, dois, três, quatro, cinco, seis sete, oito, nove, dez onze, doze três, quatorze, quinze posiciona a outra orelhinha não aguento e olha que fofura que já ficou assim só posicionado gente a costura como eu falei é muito simples ó vou até dar o primeiro ponto aqui com vocês pra vocês verem como é simples introduz a agulha aqui ó na partezinha branca bem rente a orelhinha tá prendeu aí vem ó igual qualquer uma outra costura que a gente já fez até agora no próximo pontinho tá vendo costurinha simples então eu vou agora concluir a costura das orelhinhas e vamos pra parte final que é da vida a ovelhinha bordando os olhinhos e o focinho gente é por isso que eu já começo o vídeo pedindo like vocês me desculpem vão me desculpar mas eu não vou aqui tá fingindo costume com uma coisa dessa não porque olha como tá ficando meu Deus do céu olha que fofura eu não aguento não gente eu sou muito apaixonada ó atrás ai meu Deus como eu amo amo de verdade agora vou deixar de me emocionar aqui e vou partir para a parte dos olhinhos porque vejam também eu sei que vocês ficam assim temerosos na hora da costura mas se tem uma coisa que me pega é o tal do bordado gente vocês não tem noção como eu tenho medo de errar não então eu vou gravar aqui para vocês orando a Jesus orando a Jesus para que dê certo que eu não erre eu estou usando esse fio Cléa tá é um fio bem fininho agora eu não me recordo é numeração enfim um fio preto para os olhinhos eu vou usar a cor preta e a cor branca a branca é só um tracinho mesmo aí eu vou usar o fio Charme fio único aqui o fio Cléa como ele é bem fininho eu estou usando aqui duas perninhas para fazer o bordado já fiz a marcação de onde estão os olhinhos vou passar para vocês contando aqui da carreirinha junto a essa parte branca nós vamos contar uma, duas, três, quatro entre a quarta e a quinta carreira aí começa o bordado do primeiro olhinho aí vocês vão contar um, dois, três, quatro cinco, seis, sete oito, nove é isso um, dois, três, quatro cinco, seis, sete oito, nove e posiciona o outro olhinho tá então vamos lá tá aqui entre a quarta e a quinta carreira o alfinete aí eu venho aqui tá aqui um, dois aí eu pulo duas carreirinhas certo introduzo a agulha gente aqui é um bordado ponto cheio tá e venho aqui e saio com a agulha aqui onde está o alfinete eu deixo um pouquinho com sobra para fazer o arremate no final aí eu venho novamente no mesmo buraquinho introduzo a agulha e volto aqui esse alfinete eu já posso até tirar e volto aqui onde estava o alfinete né é só esse movimento mesmo aí eu vou voltar aqui ó nesse meio eu vou bordar com o fio branco tá no final eu mostro para vocês como vai ficar aí eu entro novamente nesse buraquinho umas três voltinhas que você dá indo e voltando com a agulha olha agora eu deixei um pouquinho de lado aqui nem tirei da agulha o fio preto e eu já passei bem aqui no meio do bordado que eu estou fazendo com o fio preto o branco porque ó eu introduzi a agulha aí eu só vou voltar aqui porque é só um tracinho branco mesmo que a gente coloca eu já posso sair aqui em qualquer outro lugar já posso deixar esperando para fazer o bordado no outro eu vou voltar com esse branco aqui para dar um pouquinho mais de volume aí com o fio preto eu venho aqui e vou fazer dois cílios vou bordar aqui dois cílios um dois entrar com a agulha aqui entrar com a agulha aqui pessoal olha só deu super certo os olhinhos e eu não voltei aqui para bordar as sobrancelhas e os cílios com vocês porque é bem facinho né a boquinha eu vou mostrar para vocês como faz é bem rapidinho de fazer tá aqui o olhinho vocês vão contar um dois vai um dois pontos vai introduzir a agulha e conta esse ponto né um dois vai sair com a agulha no terceiro pontinho um dois três sem a agulha aqui no terceiro pontinho vou bordar com o fio duplo tá qualquer tonalidade de rosa da preferência de vocês aí eu vou voltar aqui introduzir a agulha eu vou contar uma duas vou sair com a agulha bem no meinho entre essas pontas saio com a agulha e não aperto muito vou deixar um pouquinho folgadinho venho aqui por baixo introduzo a agulha aqui no pontinho abaixo posso sair em qualquer lugar que está bordada a boquinha da ovelhinha eu vou arrematar os fios e já volto com vocês e esse foi o resultado final da nossa fofíssima ovelhinha ó coloquei um lacinho óbvio que eu não poderia deixar de colocar detalhes vocês já me conhecem aqui e fiz uma maquiagem nela pessoal ela é muito fofinha olha as cílias dela como são maravilhosos eu amei o resultado espero que vocês tenham gostado um beijo e até o fim ai deixa eu mostrar aqui por trás deixa eu mostrar olha gente vocês aguentam eu não aguento um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau